A Polícia Militar é uma instituição tradicional, séria e de alta credibilidade, mas não menos patriarcal que as demais instituições que estão em processo de desconstrução e ressignificação. Logo, é preciso lidar com as diversidades e complexidades de forma mais humanizada, conforme seus policiais e sociedade pedem e necessitam. A Comissão da Mulher e da Advogada da UAB do Maranhão não vislumbra qualquer necessidade de sindicância, haja vista a demonstração de orgulho das policiais militares em trabalharem na instituição, assim como o respeito mantido ao uniforme. Parabéns às policiais militares que exercem o seu trabalho com toda a força, inteligência e coragem, sendo femininas, vaidosas, empoderadas e livres.